Música Fala galera Microsoft, eu estou na área trazendo pra vocês aqui mano O primeiro evento aqui de Mario Kart, é o primeiro ou é escasseio? O primeiro, o primeiro evento de Mario Kart Top demais O primeiro evento mano de Mario Kart aqui no LFS Pro E a galera já está toda entrando aqui, entendeu? E hoje vai estar rolando aquelas aportinhas comigo e com o SKC aqui Eu caso tanto nem tanto, eu caso tanto nem ninguém, entendeu? Porque... Vai perder mais dinheiro Vou perder mais dinheiro hoje, hoje eu vou perdendo dinheiro Mano, e eu vou falar uma coisa pra vocês mano É muito interessante, o jogo está muito bacana Foi o SKC que criou isso aqui, né SKC? Criou um... Caraca, o que foi? Muito bem criado, entendeu? Foi muito bem criado Mano, se resume no seguinte É uma pista Nessa pista tem os pordezinhos Quem já jogou Mario Kart sabe do que eu estou falando Então já arregaça o like aí, beleza? Que até nesse vídeo aqui O SKC vai mandar um voucher assim que o vídeo sair, hein? Tá ligado né meu SKC? Tamo joço, tamo joço Então é que o vídeo sair já vai ter aí na descrição e embaixo é pra vocês Então o negócio é o seguinte Já temos aqui já o Kevin, o Taxi, o NSC, o Ivan, o MTS O MTS apostou uma nota nele a última vez, hein? Não valeu a pena não Não valeu a pena não Temos aqui o ByP, o Espinik, o Kaká, o Microsoft é eu bestado, só que eu não O Nobreza, Phelps, Ribeiro, Sr. Sum, RNZ, o Carlos, o Willian, o Zé Drogamer, o Chegado, o Glauberico vai tentar alguma coisa, Glauber, hoje? Com nada, eu só vou assistir, comentar e alfinetar E alfinetar, isso aí E um outro menino chamado Mix Mini Mix Mime É isso, Mix Mime Não sei lá como é o nome É um nome esquisito, ó Mano, lembrando você, já deixa o like aí que o bagulho é doido, hein? Vamos lá Já tem 15? Tem 19 já? 19 não, 15 Pode começar a corrida então, aí, vamos ver se o povo se ferrar Hã? Pô, tá aqui então Vai lá Vamos ver se o povo se ferrar Iniciar primeiro então? Vai lá Vou avisar aqui que vai iniciar É, esse vídeo aqui já não vai monetizar Porque eu tinha esquecido esse de si, mas tá valendo Boa posta aí do mesmo jeito A corrida vai começar em 1, 2, 3 Nossa Só pra ressaltar pra galera Você tá fazendo a sua live Você tá online aonde? Tô online no site No canal do LFS Pro Eu estou online no canal do LFS Pro aqui na descrição Não te esquece Vai lá Vai começar, ó Eita Que os jogos comecem Eita Primeiro já passou aqui, nem eu entendi o que aconteceu com ele É o... É o Nick É o Nick É o Nick que tá em primeiro É o Nick que tá em primeiro Até quando Deus sabe não, né? Vamos lá Segundo nós estamos aqui O Sr. Sun, né? O Sr. Sol Os meninos... Eita Já capotou? Eita Nós Os caras já capotou, meu irmão Mas sabe por quê? Ainda não pegaram amanhã do pular, cara Do pular Ah, é Tem o pular, né, mano? Tem o pular Ó, o William O William tá aqui em segundo O Phelps tomou uma distancinha aí O Phelps... Ó, ele já pegou outro poder Galera, vocês que estão vendo aí os cones Esses cones são referentes aos poderes Antigamente no Mario Kart não tinha a caixinha Pois é Eita Capotou Deixa eu pular pra outro O Phelps tá conseguindo se sair muito bem, né, velho? Deixa eu dar uma entrada no Phelps aqui Você tá falando baixinho, amigo Não tô discutindo Eles tão passando pelos cones Achando que os cones são obstáculos, eu acho Pra eles que... Olha Eita É só... Véi, eu acho que o problema é eu Eu entro no cara Ele capota Cara, dá outra vez Você dá uma sorte pro Ivaldo É, aí eu dei, mano O MTS tá em última, é isso? Eu tô tomando voltas no primeiro Eita Os cara tá correndo Tá esquecendo dos poderes, mano Cadê os poderes, meus filhos? Poder de Grace Olha o outro Ah, é, velho Não, assim foi eu, cara Nossa, você quase confiou Eu sou embora Eita Porra Alguém usou alguma coisinha aí Pegou uma poma no carro, galera Foi-te embora Foi-te embora Vambora, Ivan Vambora Ó, Ivan pegou a primeira posição O Nick tá logo atrás aí Com uns 5 segundos de vantagem De diferença Entendeu? Ó, pegou mais um ali Ele acabou de pegar mais um X4400, pô Nossa senhora O suspensão do Ivan Tá indo por fora Nossa O suspensão do Ivan tá uma beleza A suspensão do Ivan tá boa Tá boa, ó Deixa eu dê uma olhada Vou ebre uma vaga Deixa eu dar uma olhada 45 centígras Finalização de 45 segundos Queimou a largada É, ele tem que dar sorte De chegar a 45 segundos Na frente do cara Ah, ele queimou a largada Eita, Ivan Que feio Que feio queimando uma arcada 50 mil anos de curso que mochita largadita uruguaios uruguaios eita daqui a pouco alguém mete um trem nilo aí ó o Ivan tá cometendo um erro ele tá deixando de pegar os cones que dá um poderzinho né para ele para ele exatamente os cones é ele tá desviando depois morre aí não sabe porquê né é exatamente nós estamos com o nick aqui e o carlos junto um do outro lembra que essa aqui ela é a primeira corrida do primeiro evento que a gente vê assim de mario kart né é até acostumarem que pode restaurar SKC pode dizer então que isso daqui vamos dizer a primeira corrida é basicamente um teste para a galera poder se entrosar e pegar o ritmo né mas tá valendo Eita pulou para fora hein que delícia aí não véi entregou o paçoca entregou a paçoca o nick o nick tem a lado lá que tem como entrar tem como entrar tem mais não né tem como entrar uma rampa atrás dele mas ele poscou entrar o que é na pista ou na pista na pista tem um capotado ali e não e de 15 negro que entrou não tem mais ninguém de 15 meio que entrou não tem mais ninguém tem uns 5 na pista é porque ele bateu e foi spec e foi spec não volta mais né aí não eles foram spec porque acharam que não sabia que podia restaurar que podia restaurar pois é gente aí pode restaurar o jogo carro entendeu eixo agora agora um conezinho branco ali e capotou quem o ivan é eita eixo mano que parada foi essa aqui que aconteceu eu falei aí alguma coisa aqui a cortana começou a conversar comigo o mts agora já passou nem tá tá aí tá na cova do será que vai ser o ivan será que vai chegar alguém que o ivan tá com penalização né o ivan tá com 30 segundos o mts ganhou o mts tá em primeiro ele ganhou por causa dos 40 mas é cagado mas foi cagado é foi cagado se tivesse apostado no mts não tinha ganhado não aí você apostar se mts explodir antes de largar é é mano meu deus do céu então vamos lá em ter esse ganho que um milhãozinho é 500k 500k tá de boa essa daqui tá mais tranquila essa aqui tá mais tranquila essa aqui tá mais tranquila 500k ganhador aí o primeiro ganhador mts ó mais palmas todo mundo da live aí que o vals tá comendo só mano da pista aqui anotar o nome do mts e é isso aí já vai ter banido mts cara porque da outra vez eu apostei nele fez uma cagada e sentou o que eu acho que eu acho que ele podia ter melhorado né mas fazer o que não né arbitragem foi nada foi nada de tarde mano então é isso a galera do youtube beleza beleza